A aposentada Mariana de Araújo há 20 anos convive com a Cadela Jolie. O carinho entre cão e dono é incondicional, mas há alguns meses, Dona Mariana descobriu que a cachorrinha tem câncer. Ela já mora há 20 anos comigo, mas ela veio bem pequenininha mesmo. E de repente ela descobriu que ela está doente? Foi, está com um ano mais ou menos. Ela começou a adoecer, eu dando remédio, levando veterinário, aí nunca detectava uma doença. O câncer em animais é uma doença comum, principalmente quando se aproxima dos 10 anos de vida. Essa média de idade é para cães e gatos, e o próprio dono é capaz de perceber os sintomas. Assim como um ser humano, qualquer animal pode desenvolver algum tipo de câncer. Por exemplo, em pequenos animais, que é onde a gente trabalha mais, cães e gatos, cerca de, a cada 10 animais, 2 vão desenvolver algum tipo de câncer. No caso, o que mais a gente atende na clínica, na rotina, é tumor de mama em cadela. A doença possui tratamento químico e medicamentos curativos, assim como existe para os seres humanos. Mas é preciso ser buscado para tentar salvar o animal. O tratamento de câncer em animais, ele é feito de que forma? Apenas com 50% da dosagem que é feita em humanos. Ou seja, em humanos, os efeitos colaterais são bem mais agressivos. Já nos animais, a cada 10 animais tratados, apenas 10% podem desenvolver algum tipo de efeito colateral. A Cadela Jolie ainda não começou a fazer o tratamento, mas Dona Mariana já começou a buscar alternativas. A senhora quer buscar o tratamento, então, para cá? É, para que ela tenha um paliativo, para ao menos morrer, sentindo menos dores. Porque não tem pessoas que estão com câncer, que usam morfina, que é o menos paliativo. Mas se tiver um tratamento mesmo, sério, quero.